Nós não rejeitamos ninguém, então não tirem nada de nós. Esse é o bilhete deixado pela Trupe Fantasma no Massacre dos Kurta. Muitas pessoas acreditam que a Trupe não tem segundas intenções e apenas roubam por diversão. Mas eu não penso assim. Eles não parecem fazer isso apenas por diversão. E as falas e ações de Nobunaga e Finks nesse capítulo comprovam isso. Mesmo o Massacre do Clã Kurta parece ter muito mais do que sabemos atualmente. Em um flashback, inclusive, vemos um jovem Kuroro brincando com uma fita de vídeo. E uma fita de vídeo foi o que levou Sensui, um dos grandes antagonistas de Yu Yu Hakusho, ao caminho da vilania. Com isso em mente, fica a grande questão. Qual o real objetivo da Trupe Fantasma? Esse capítulo deu uma boa dica. Quer saber mais desses segredos? Não sei o que vou falar nisso. Agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver. Que capítulo bom de Hunter. Hunter, o diálogo do Rissoka com o Henrique. Foi muito bom, Rissoka. É genial, eu gosto bastante desse personagem. Mas não, só isso. Tem umas dicas muito curiosas aqui sobre a Guiné-Hyodan. Essa fala de Nobunaga aqui. Pra Lune e mesmo The Finks no capítulo anterior. Pode acabar dando uma luz sobre o que eles realmente querem. O que a Trupe Fantasma busca? É apenas roubar e matar? Ou tem algo a mais por trás disso? Bom, assista o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é uma das calamidades do Continente Escuro, dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Hunter x Hunter 393. Então vamos lá galera. Começamos nosso capítulo com Lune e a Trupe Fantasma. Lune diz que não tem intenção de lutar contra as aranhas. E que na verdade ele queria uma aliança. Onde primeiro eles iriam destruir os outros grupos da máfia. A Shiyu e o Char. E depois a realeza de Kakin pra pegarem o navio baleia. E voltarem ao velho mundo pra causar estragos. Ele queria destruir o mundo. Nobunaga responde com apenas um golpe certeiro que mata a Lune. E finaliza dizendo que se a Lune diz que vai destruir o mundo. Então ele vai destruir quem pensa desse jeito. Esses caras da Heli não são uma ameaça para lutadores como a Trupe. Eu estava realmente esperando pelo menos ver o Hatsu de Nobunaga. Mas como o Lune ficou ao alcance do famoso Ender 5 metros. Nobunaga não deixou passar. Eu acho legal como o plano de Finks, Nobunaga e Feitão. Era apenas esperar o assassino aparecer e matá-lo imediatamente. Eles sabiam que o Lune estava brincando com eles. Então eles acharam que ele iria aparecer eventualmente. E Lune acabou por ser uma ferramenta apenas pra mostrar ao grupo de Morena. O quão perigosa são as aranhas. Que não se deve mexer com eles. Eu acho que não podemos esperar muito do grupo da Morena. Além dela mesma. E provavelmente daqueles que consigam atingir o level 100. Porém interessante galera. Ver como os desejos de Lune refletem o de Morena. Destruir o mundo. Certamente Nobunaga responder isso matando o Lune. Dizendo que mataria qualquer um que pensa assim. É muito legal porque cria essa aura de mistério. Sobre o que a trupe busca. Isso me faz lembrar inclusive da frase deixada por eles. No massacre do clã curta. Nós não rejeitamos ninguém. Então não tirem nada de nós. Isso acaba mostrando que talvez os curtas fizeram algo a eles no passado. Como indica a parte. Não tirem nada de nós. A ideia de que a trupe fantasma não mata apenas inocentes aleatórios. Fica no ar. E esse não tirem nada de nós. Pode até parecer que eles foram roubados. Ou fizeram algum atentado contra a cidade meteoro. Não a toa deram o troco matando todos os curta. E roubando seu tesouro mais precioso. Os olhos escarlates que agora foram parar na mão de Seridon e Ri. A Riordan pode estar devolvendo ao mundo o que o mundo fez com a cidade meteoro. Eu gosto disso porque é uma trama bem obscurecida na série. Eu espero que o Togashi desenvolva. Eu gosto também com a habilidade de Morena galera. Tinha uma certa ameaça. Mas agora parece que a maioria dos seus associados são apenas um bando de civis fracos e desorganizados. Cujo único objetivo é ser golpeado como moscas pelos jogadores maiores. Eu ainda gostaria de pensar que algo poderia sair disso. O apoio de Seridon e Ri é notório o suficiente para esperar algo do conflito entre a Heili versus a Shiyu e os Char. Vale mencionar também que o suporte do quarto príncipe não existe mais a Morena. Então agora vamos ter que esperar até que Morena e alguns de seus capangas cheguem realmente ao level 100. Luini estava cultivando para eles. Ele sequestrava as pessoas com sua habilidade e os trazia para a base para que os outros o matassem. O que torna o grupo de Morena bastante desagradável. Morena não me parece estúpido ou mesmo ingênua. Ela deve ter previsto que os seus seguidores não estão prontos para enfrentar usuários de nem de alto calibre. Afinal alguém como Luini com sua habilidade já poderia facilmente ter matado 100 passageiros normais se ele quisesse. Mas ele queria ir diretamente para as aranhas. Isso foi um completo erro. Morena aparentemente não disse a ele para usar a estratégia para se chegar ao nível 100. Lembrem que cada aumento de nível aumenta também a produção de aura e concede novos poderes relacionados ao nem. Devido as muitas semelhanças compartilhadas aqui por essa habilidade com a da besta espiritual guardiã do príncipe Halkenberg. É bem possível que essa habilidade nem da Morena seja uma habilidade de aprimoramento. E que belíssima habilidade convenhamos. E isso também significa que ela está bem confiante que a sua habilidade vai vir mesmo que muitos dos seus seguidores venham a morrer. Eu não acho que ela está tão confiante por nada. Ela deve ter sim um plano. Uma carta na manga. A troca da trupe com Luini torna as coisas também muito interessantes. Me deixa ainda mais curioso sobre suas histórias e motivações. Porque eles não causam destruição por diversão. E na verdade eles estão inclusive prontos para defender o mundo contra essas pessoas que pensam assim. Além disso todos estão dando as mãos para derrubar a família Rei Lee. O que convence ainda mais que a Morena vai sair vitoriosa dessa guerra. Porque no momento todas as probabilidades estão direcionadas contra ela. Por fim Nobunaga segurando a cabeça da Luini parece muito tangível. Essa arte aqui do Togashi ficou sensacional. Você quase pode se imaginar ao lado dele testemunhando essa cena. O grupo de busca do Shara acaba retornando para a sala onde estava a trupe. Nobunaga então os atualiza que aquele morto era o culpado que sequestrou os guardas do armazém. E eles agora decidiram que vão destruir toda a família Rei Lee. Eles então partem para procurar Rissoka. Mas se surgir algo sobre a Rei Lee. Como onde o chefe deles está. Os três iriam lidar com isso primeiro. Mudamos então para os membros da Rei Lee. Que estão olhando para a metade inferior do corpo de Luini. Que acabou morrendo. E com isso seu portal se fechou. E alguns deles estão sendo apresentados. Bem como seus níveis. Eles realmente eram pessoas comuns. Como o Daimon que era um agente imobiliário. Ele tem um nível 20 aqui de poder. Ou Gelato, jogador profissional nível 19. Eles discutem como é perigoso caçar agora que o Luini se foi. E alguém tem uma ideia. A de manifestar uma habilidade muito parecida que o Luini usava de abrir portais. A habilidade é essa que é ligada diretamente a emissão. E após alguma discussão. Eles decidem por usar as habilidades que já possuíam. Mesmo que isto significasse que eles teriam que esperar que as suas presas caíssem na armadilha deles. Por fim. Eles buscam mais uma vez um remissor. Só que dessa vez um que possa disparar projéteis para conseguir combater os pombos de Rin Hig. É interessante como os novatos de Morena estão desesperados como esperado. Eles são como um bando de fãs que estão tentando fazer um quiz para decidir qual vai ser o seu tipo de NEM. Deve haver pelo menos alguns aí que são bastante competentes. Mas ainda são novatos no uso do NEM. E o comentário aqui sobre o emissor se tornar bem popular acaba me fazendo rir considerando a recente revelação sobre o tipo de NEM de Meruem que foi catalogado como um emissor. Teleporte é sem dúvidas uma habilidade que tem nesta categoria. Basta ver a Ilha da Ganância que tinha essa habilidade ou mesmo o Soco Remoto de Eleório. Já Morena só conseguiu um pequeno painel durante todo esse capítulo que se perde facilmente. Sinceramente eu acho que a importância da Morena pode acabar sendo mais um dispositivo de enredo do que qualquer tipo de desenvolvimento de personagens. Pode ser muito semelhante aqui a Rainha das Formigas Quimeras. Mudamos então para Lynch e Zakuro. Zakuro estava completamente desmaiado. E fato curioso é Lynch afirmando que aquele que apagou os dois era sim em Soca. Sua habilidade não foi usada porque ela apagou antes então pode ser apenas uma dedução dela simplesmente pela força que Hisoka demonstrou. Ou não, talvez ela realmente confirmou que aquele era Hisoka. Mas eu ainda acho que tem algo de suspeito nesse Hisoka que está aparecendo aqui. De qualquer forma, Zakuro nos disse que o Hisoka partiu para ver um filme, assim, casual. Zakuro perdeu a consciência logo depois disso. Ambos decidem então passar tudo isso para Rin Hig imediatamente porque Hisoka era muito mais perigoso do que qualquer um que eles já haviam conhecido. E vamos então para o cinema. Tem uma placa na frente e o filme que Hisoka está assistindo é A Coisa, galera. O Togashi disse uma vez em uma entrevista que ele é muito fã do John Carpenter. E lembrando que o filme A Coisa é sobre uma forma de vida extraterrestre parasita que se assimila e depois imita outros organismos. Mais uma dica aí de que esse pode não ser nosso Hisoka original, mas quem sabe o próprio Irume que está no mesmo andar ali. Henrique se aproxima de Hisoka para conversar enquanto Lynch e Zakuro decidem partir atrás de Kuroro para explicar sobre o equilíbrio. E oferecer inclusive a localização da Hisoka em troca deles acabarem juntos com a Heli. Eu sinceramente acho que Lynch e Zakuro indo para Kuroro é ainda mais arriscado do que tentar procurar pelo Hisoka. Eles querem negociar com ele, mas podem acabar sendo manipulados por qualquer coisa que o Kuroro tenha em seu livro. E o Kuroro também pode acabar até roubando suas habilidades, em particular as de Lynch que é muito útil nesta situação enquanto eles buscam Hisoka. E depois de ver a habilidade de Zakuro até comecei a me perguntar como essa sua habilidade de controlar o sangue iria interagir com a habilidade da Shizuku. Seria bem interessante, podemos acabar vendo isso mais pra frente. Henrique senta-se ao lado então de Hisoka e se apresenta, indo direto ao ponto e fazendo um pedido formal. Até que o conflito entre os Heili e os Char acabe, ele gostaria que o Hisoka passasse seu tempo na área de entretenimento lá do nível 1. Onde eles prepararam uma área VIP para ele. Coisas aconteceram e fizeram com que a família Char e a trupe fantasma iniciassem uma guerra conjunta contra os Heili. E a família Shiyu também está unindo força com os Char para destruir os Heili. E como o Hisoka iniciou uma luta contra a trupe fantasma neste exato momento, eles não teriam escolha a não ser considerar Hisoka como seu inimigo. Eu gosto também como o Hisoka apenas sorri e responde que não se importa. Ele gosta do caos. Mas ainda, Henrique reconhece Hisoka e trupe como monstros além da compreensão com o uso do Nen. Ele não quer causar uma afronta e o que importa agora é apenas o equilíbrio. Que a família Heili que está se movendo para romper as barreiras, caia. Agora com a aliança da trupe da Shiyu e dos Char, eles podem erradicar a Heili. E apenas querem que Hisoka espere que isso aconteça antes de tentar atacar a trupe fantasma. Hisoka então aceita o convite para a área VIP. Mas reforça que não pode se recusar a lutar caso a trupe fantasma ataque ele primeiro. Henrique concorda supondo que no fim, em meio ao caos, isso realmente não pode ser evitado. E vamos lá galera. Hisoka indo para o nível 1 tão cedo vai ser um grande desvio da trama. Ele pode nem conhecer a trupe sendo pego no fascínio da guerra da sucessão agora da realeza. Eu acho que é uma situação muito interessante para ele resistir. E eu posso vê-lo facilmente fazendo um acordo com o Kura Pika novamente. Já que não seria a primeira vez que ambos se unem e querem as aranhas mortas. Quanto a Genei e Hyodan, eles vão acabar subindo de andar também depois que as coisas com a máfia forem resolvidas. Mas quem sabe onde o Kuroro está nesse momento. E eu os vejo sendo pegos sim na guerra eventualmente. E é aí que o inferno vai realmente acontecer no navio Balea. E o quarto príncipe de Seridon e He é sem dúvidas o maior fator X no meio de Kuroro e Hisoka. Foi muito legal ver um usuário nem de calibre do Hinrich, que é forte pra caramba, sua habilidade é bem legal. Admitir que estava fora do alcance dele quando se trata da trupe do Hisoka. Ele é um homem sábio, ele conhece seus limites e reconhece que todos eles são um bando de monstros em relação aos seus poderes. Eu gosto disso porque Meruen e os guardas reais nos fizeram perder a perspectiva disso devido ao quão overpower eles eram. Após isso vemos o soldado que vendeu a suposta localização de Morena para Hinrich. Se encontrando com o Wang da Char, ele tem o mesmo nível de cargo do Hinrich que tem ali na família Xiu. E o soldado então decide fazer um leilão pela localização de Morena, a qual Wang decide pagar. Ele e Hinrich estavam agora no mesmo time e eles decidiram destruir a Heili juntos, mantendo o equilíbrio apenas com as duas famílias restantes. Wang também coloca uma recompensa de 5 milhões para cada uma das cabeças dos Heili. E aqui temos uma coisa muito interessante galera, o soldado ele acaba aceitando o acordo e apenas diz para Wang erradicar todos os Heili. Porque ele não queria viver o resto da sua vida com medo de retaliação caso sobrasse alguém vivo. Ao qual Wang sorri e diz que não haverá sobreviventes. Só que o soldado nesse ponto, ele diz para Wang parar de rir porque escutou dizer que qualquer um que veja ele sorrindo vai acabar morto. Ao qual Wang apenas responde que isso é um boato bem rude porque todo mundo morre eventualmente. Por que isso? É bem interessante porque no original em japonês, quando o soldado viu o sorriso do Wang, o jeito que ele denominou esse riso era parecido com uma habilidade Nen, porque ele usou uma frase em kanji que significa sorriso zero. A frase inteira veio com aspas, assim como as habilidades Nen são colocadas no original. Isso é interessante para mim, em mais nenhuma maneira. Guardem isso, o sorriso do Wang pode ser sua habilidade Nen. Por fim eles pagam o dinheiro, Wang e Hihig seguem o soldado para o local prometido, a área do quarto de passageiros da primeira classe no nível 3 e uma voz dentro do quarto, pergunta quem estava lá fora, ao qual o soldado pede que eles abram a porta imediatamente porque eles receberam relatórios, denúncias que justificavam uma busca naquela sala. A porta se abre e aparece um velho, um dos 23 da Rei Li, e ele espia pela porta, não reage e apenas deixa o soldado entrar. Hihig e Wang estão prestes a seguir ele quando ficam surpresos ao descobrir que o soldado simplesmente desapareceu. O velho está sozinho na sala, sentado na cama. Hihig então joga uma faca que passa voando à direita do rosto do velho, a faca fica presa na parede e ele notou que a faca não vai desaparecer. Eu gosto como esses caras da máfia são incrivelmente competentes. Hihig imediatamente reconheceu que havia uma habilidade de armadilha que faria as pessoas desaparecerem ao entrar na sala. Testar ela com a faca para ver se ela iria desaparecer foi uma jogada e tanto. Por quê? Porque agora Hihig definitivamente usou o seu nem naquela faca para montar sua própria armadilha. E é isso meus amigos, esse capítulo foi muito bom, bastante informação. Eu adorei o diálogo todo do Rissoko, ainda estou achando ele um pouquinho suspeito, está parecendo meio depressivo, né? Olhos baixos, não sei, esse Rissoko aí está meio estranho, mas pode acabar sendo ele definitivamente. E quanto a Triple Fantasma, você acha que o que Nobunaga disse e Finks no capítulo anterior sobre querer proteger o mundo de alguma forma, isto soa como se eles tivessem um objetivo a mais? Qual é o objetivo de Kuroro? O que eles buscam? Apenas roubar e matar ou tem algo a mais? Eles querem devolver ao mundo o que o mundo fez com a Cidade Meteora? Muito legal, né? É isso, se você gostou desse vídeo, então deixa um likezão. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. 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 Fui.